é só rapaziada voltando aqui com test drive né no gran turismo 4 ok rodando nativamente a 1080i direto no nosso fat monster né vamos testar mais um jogo quem não acompanhou o link na descrição aí ó nós testamos o fiat nós testamos o fusca nossa e agora vamos testar qual 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 vamos testar o golfe não testar esse aqui o golfe gti ou golfe gt2 ou gti é mais bacana ele vermelhinho o e vamos ver no que dá né o peju 206 toyota ronda civic e sam mini cooper o nosso vermelhinho aí ó agora vamos ver que bicho dá né mano esse aqui aqui é um fusca não esse aqui acelera velho 206 na minha frente ó a 26 polímpia passou mano a 26 polímpia passou mano a 26 polímpia passou mano o cara bate me atrapalha juro Quarto Pô, o cara foi por dentro, filha da mãe, mano Tá fechando, hein, bambino Ah, 260 a cola dói em mim, mano Nossa, que chapada que eu dei, mano Tá fechando, hein, bambino Vamo brigando aí filhão, vamo brigando aí, vamo brigando aí, que eu vou ir passando. Mano, chega a hora que tem que roubar mano. Não tem como, sempre chato ali. Só que o cara bateu e não perdeu a velocidade, tô louco, tô loucão, tô vendo isso aí. Vamo brigando. Esse ferrou bateu lá ó. Quarto meu irmão, eu ouço hein. Que passata mano. Querido? Vamos lá. Mini Cooper ficou na frente, mano. Mini Cooper ficou na frente, cara. Espero que ele ficou na frente, cara. Olha lá, o Zenzy se fazia um monte de merda ali, olha lá, mané Olha lá Ninguém fala nada, né, tá certo Me bateu, olha lá, a mão que me bateu Muito bonito esse jogo, cara Seriedade, muito bem construído Tô de bola, né, mano Olha, mano, mas todo o tempo eu tava tentando passar, mano Olha Caraca, disputa, mano Hum, tete a tete eu passei, enfim Não, o limitador é o motor, não adianta Aí eu chapei feio, mano Aí eu chapei muito feio 206, ó É baixadinho, mano E aí Tchau. Testamos o Fusca, testamos o Escorte Europeu e agora o Golf. Testamos aqui o Golf 4, GTI. É isso aí, galera. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, fui testando os carros populares no Gran Turismo 4.